E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora conversar um pouco? Bora lá então pessoal! Exatamente pessoal, estou precisando desabafar com vocês algumas coisas que andam acontecendo, eu já trouxe um vídeo aí anterior, semanas atrás, falando até que as pessoas andavam me xingando, mandando que eram mandadas por outros, que já sabia quem era e realmente já sei, que já tinha as provas e tudo mais. E eu resolvi mandar um vídeo para vocês, alertando sobre o que a pessoa estava fazendo, criou uma conta fake, e estava se passando, ia se passar por mim e até estava me extorquindo, pedindo o dinheiro. Conforme eu mostrei para vocês aí no vídeo anterior, se você não viu ainda, dá uma procuradinha aí, eu posso até deixar o link aí para vocês na descrição desse vídeo anterior. E as investidas dessa pessoa continuam. Porém, antes de falar disso, eu quero falar sobre a comunidade Hunters Clan. Pessoal, preste atenção, eu tenho duas comunidades que são essas que vocês estão vendo aí no vídeo. A Hunters Clan focada no GTA, com mais de 36 mil membros, e a Hunters Clan 2, que é focada no Red Dead Redation 2. Para entrar na comunidade Hunters Clan, você tem que pedir um convite. O lema da comunidade é respeito, mais amizade, igual força compartilhada. É uma comunidade que está indo muito bem, o pessoal se diverte muito lá, e a gente deixou essa comunidade privada, para justamente ficar de olho, atento, nas pessoas que vão entrar nessa comunidade, para que todo mundo utilize a comunidade com a melhor confiabilidade possível. Sempre, um ajudando o outro, eu até sugeri, crie em pares lá na comunidade, com o nome daquilo que você precisa, se for troca de carro, troca de carro, você coloca lá o nome da pare, e aguarda as pessoas entrarem. Já aconteceu um tempo atrás, de pessoas entrarem em pares, já foram banidas, e se isso acontecer de novo, por favor, me avise, o ID dessas pessoas, caso aconteça de novo, se passando por mim, entrando nas pares, falando que era eu, imitando a minha voz, e tentando, não só ludibriar, mas principalmente enganar as pessoas. Então, tome cuidado, se isso acontecer com você, avise. Outra coisa que andou acontecendo, pessoas andaram criando comunidades falsas, fakes, que não são as comunidades originais. Então, tome cuidado para não entrar nessas comunidades HuntersClan fake. Então, para entrar na comunidade HuntersClan original, que eu mostrei para vocês as duas, você precisa solicitar um convite, não pode deixar o seu perfil privado, porque os moderadores vão analisar o seu perfil, justamente porque tem gente criando contas fakes, para enganar os outros, e ainda denegrir a minha imagem, que é esse o objetivo da pessoa. Ficar inventando coisa, falando coisa que não existe, se passando por outros, enganando, de fato, todo mundo, e ainda tentando ficar toda hora denegrindo a minha imagem. Isso está passando dos limites. Então, me cabe avisar todo mundo aí, que eu já identifiquei essas contas, fakes, que eu estou mostrando para vocês aí na tela agora. Esse Hunters 2 Underline Alpha, inclusive pagando a Playstation Plus, não sou eu. Se você ver essa conta por aí, saia fora, não adicione nos seus amigos, se vem alguma comunidade, sai fora também, avise os moderadores, na comunidade HuntersClan está tentando entrar, esse outro Hunters Alpha aí, é outra conta fake, e tem várias, pessoal, várias mesmo. Outro dia, um cara chegou até comentar, uma pessoa comentou em um vídeo meu, falando que eu não tinha dado ainda o Ato 2, eu não sei o que era para ele, lá no Xbox One, nem Xbox One, infelizmente eu não tenho. Gostaria que a Microsoft mandasse para mim um Xbox One de graça, porque é muito caro, e eu gostaria de ter, mas não tenho ainda. Então é um absurdo. Até esse tipo de coisa, o pessoal vai no comentário e fala, você falou isso, e você não fez, você não sei o que, e não fui eu, eu não falei absolutamente nada. Esse HuntersClanClan, UnderlineBR, é outro fake também. Então pessoal, como responsável, pelo canal HuntersClan, eu me sinto na obrigação de esclarecer isso para vocês. Não sou eu, ok? Se você ver alguma dessas contas, ou outras que não, até a HuntersUnderlineAlpha, que é minha, dá uma olhadinha, se a pessoa também não criou um perfil fake lá, para ter certeza. Se não tiver, do proprietário dessas duas comunidades que eu mostrei para vocês, não sou eu também. Você tem como checar lá, é proprietário dessas duas comunidades, também não sou eu. Beleza pessoal? Então fiquem atentos. Eu vou falar aqui, para você que anda fazendo isso, já mandando pessoas me xingarem antes, que eu já até falei aí, porque agora não dá mais para mandar mensagem para mim na PSN. Então ninguém está conseguindo mandar mensagem, porque eu cortei isso de receber mensagem no meu perfil. Agora, falo para você, meu, gaste sua energia para as coisas boas, que você tem futuro, você é uma pessoa inteligente, ao invés de usar a sua energia perseguindo os outros, invista em você mesmo, que aí sim, você vai longe. Se você ficar apenas gastando sua energia para ficar atacando os outros, uma hora a casa cai para você. Beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui, peço que vocês deem like nesse vídeo, compartilhem com seus amigos nas redes sociais, quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Um grande abraço para vocês e até mais pessoal, like no vídeo, hein? e até mais pessoal.